Aquela moça que mora em frente É uma moça e diferente Não sei que mistério tem Nunca chega a uma janela Ninguém olha para ela Ninguém olha para ela Ninguém olha para ela Mas dizem que horas mortas Fechadas todas as portas Da vizinhança ela sai E ao céu eterno chorosa Vai despolhar uma rosa Por sobre acampar E aí 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 E aí